A audiência pública aconteceu na última terça-feira, dia 7. Contou com várias pessoas e autoridades do município. Alguns medicamentos faltam nas UBS, na farmácia básica, e isso está sendo objeto de investigação pelo Ministério Público. Após várias reclamações, como falta de medicamento, por exemplo, nos postos de saúde, o vereador Guto tentou fazer um discurso, porém, foi interrompido. No meu entendimento, lamentavelmente, só foi pedido a suspensão do carnaval na sexta-feira. Se tinha essa problemática toda, que há, que a gente vê no dia a dia, por que o pedido não foi imediato, para que não tivesse essa razoabilidade na hora da suspensão? Seu Augusto, a gente vai ter que, assim, eu queria só pontuar que a nossa audiência é sobre a pensão básica. Logo após, ele deixa o seu desabafo à nossa equipe. Eu questionei a ela o porquê, já que ela visitou as unidades de saúde 15, 20 dias antes do carnaval, e ela constatou diversos problemas e constatou, segundo ela, segundo o pedido que ela fez na sexta-feira de carnaval, que deveria se utilizar esse recurso para a saúde e não para o carnaval, por que ela demorou esses 17 dias para fazer esse pedido, fazer essa recomendação, e não de imediato. E, ao que me parece, ela não simpatizou muito com a minha pergunta, não faz parte de todo o processo, eu respeito, e ela fez a sua defesa, a sua justificativa, que para mim não é razoável, mas me cabe aceitar. Em meio ao descaso na saúde do município, os próprios funcionários sentem na pele. As consultas que eu tenho, pessoas que precisam de atendimento com psicólogo, com psiquiatra, então se faz ineficiente, porque os profissionais são poucos. O dia de atendimento se faz necessário, ao que tem mais descanso. Também, com relação à farmácia básica, a nossa farmácia básica é necessária, quantas e quantas pessoas deixam que tomassem a sua medicação, porque não tem dinheiro para comprar. Se não tem na farmácia básica, fica sem ter. Inclusive, busquei medicação para hipertenso, para ir a médica. E eu fiquei triste por várias vezes de não ter. Eu penso assim, nós, enquanto a gente só não está de saúde, temos que primar pela verdade, já que nós estamos, a gente leva as invalmações. Ontem, eu acredito que por acaso do destino, fui visitar uma vizinha minha e ela, no auge da sua doença, falou para mim que essa semana ela foi ao portinho do bairro João Castelo e lá há um limite, eu acredito que isso acontece em todos os postos de saúde, há um limite de atendimento por dia. Salvo engano, lá são 15, não sei dizer para vocês com precisão. Entretanto, a população lá passa a noite inteira nas filas para poder receber o atendimento do outro dia. Pessoas doentes, a gente sabe que o bairro João Castelo não é um bairro tão bom, é um bairro perigoso. A madrugada é fria e tem deles que passam a noite inteira lá para poder receber atendimento do outro dia. O laboratório central de Pinheiro não funciona mesmo, faz tempo que não funciona. As UBS, todas elas, a reclamação que a gente ouve não é só de apenas uma UBS específica, são todas. Olha que a gente, a gente saúde, a gente trabalha com a população, entendeu? A gente vê tudo acontecer, então a gente vê essa realidade. Falta medicação? Sim, falta. Falta atendimento, às vezes a gente quer fazer uma visita domiciliar, a gente não tem o transporte, a gente não tem uma medicação, é um atendimento falho. A promotora, nas suas palavras, fala que não conseguiu ficar nem sequer 10 minutos no posto de saúde do Campinho. Isso mostra a realidade. Mas as UBS, o que eu constatei, isso vai ser objeto de investigação e de negociação e de demanda junto ao Ministério Público, é que realmente a estrutura das UBS está muito a desejar, está realmente com muitos problemas. A maioria das UBS não tem ar-condicionado, o ambiente de trabalho é muito ruim, indigno, porque muito quente. Eu mesma teve uma UBS, que eu não consegui ficar mais do que 10 minutos, eu não lembro qual era, te lembra, com aquela que estava fechada a porta? No Campinho. Ela, muito quente, e eu disse, gente, como é que vocês conseguem trabalhar nessa UBS? Porque realmente, para os profissionais, desempenham o trabalho, é complicado, e mais complicado ainda para a população que já vai com problema de saúde, né? Então, enfim, há problemas estruturais, há problemas de envolver os computadores, que eles precisam ser instalados e ligados em rede, que eu vi que em UBS nenhuma tinha isso. Eu vi também a questão da medicação, algumas UBS estão com problema de medicação. Então, isso tudo já foi visto pelo Ministério Público, eu fiz uma espécie de relatório da visita, onde tudo o que foi constatado vai ser objeto de demanda junto ao município, para que ele saiba que o Ministério Público está atuando, está fiscalizando e para que ele tomasse medidas legais pertinentes. Então, assim, quase tudo que foi colocado aqui, já foi visto, muita coisa já foi visto na mera visita que eu fiz das UBS. Mas eu vou continuar as visitas das UBS. Em entrevista à nossa equipe, ela se coloca à disposição da sociedade para ouvir e tomar as devidas providências. O Ministério Público vai fazer o levantamento, vai fazer a investigação, vai ver o que procede e o que não procede, e dependendo do que se apure, toma as medidas cabíveis. Diante disso, esperamos que sejam solucionados essas questões. E a gente viu muitas reclamações, reclamações pertinentes, que nós íamos recebendo várias denúncias, como a TV Pericumã vem mostrando várias denúncias aí, diariamente, nos seus programas de televisão, principalmente com a falta de medicamentos, falta de transporte, com a falta da estrutura profissional dar o seu melhor desenvolvimento dentro da sua atividade. Então, hoje é que a promotoria, o Ministério Público, estava aqui hoje fazendo essa audiência pública, buscando, ouvindo as necessidades reais. E nós, como fiscalizador, como vereador do nosso município, nós estamos aqui dando o nosso apoio e dizer a toda a população pinheirense que nós vamos estar acompanhando para ver a evolução dessa audiência pública, porque a gente sabe que a nossa população pinheirense merece ter um tratamento, um atendimento de qualidade. Porque nós sabemos que há vários recursos que estão vindo, mas não está chegando a estrutura para o profissional e não está chegando o atendimento básico, que é para a nossa população. Obrigado.